E o vídeo de hoje eu vou gravar sozinho, porque como vocês podem ver, o pessoal agitou para gravar vídeos e só estão querendo saber de TikTok, então eu vou gravar sozinho. Eu acho que vocês não querem não. Eu sei. Então pausa lá o TikTok, pausa lá. Vamos fazer isso mais de novo, ok? O pessoal só sabe o TikTok. Olá galera, eu sou o Manu. Eu sou o Arthur. E eu sou o Douglas. E hoje a gente vai fazer um vídeo, um vídeo que eu não sei se eu quero fazer, hein? O vídeo de hoje vai ser, meu Deus do céu, polêmico. Manoela, o que é que você anda postando no seu TikTok, hein? Nem fala, nem fala que hoje a gente vai descobrir. Hoje nós vamos gravar um vídeo reagindo a alguns TikToks da Manu. Você tá ansioso por esse vídeo? Sim, eu tô muito ansioso. Nossa, Manu. Ai, 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 pro pessoal que não segue a gente aqui, pro pessoal que não é inscrito no canal, o que o pessoal tem que fazer? Se inscreve no canal. Deixe like. Compartilha com cinco amigos. E é isso aí, pessoal. Então só se inscrever, é muito fácil. Tá aqui embaixo, Manu. É só clicar no botão de inscreva. Deixa o like, compartilha e ativa o sininho da noite. Que a gente compartilha com cinco amigos. Então é isso aí, ó. Não vamos mais enrolar. Eu já selecionei alguns vídeos do TikTok da Manu. E eu vou colocar pra vocês, pra gente reagir junto. A gente vai reagir. E, mano, pro pessoal aí, tem muita gente que segue a gente aqui, que nunca viu os nossos lá, os TikToks. Então, tipo assim, é uma surpresa pro pessoal. Gente, vai que a Manu postou alguma coisa que não pode e a gente não viu. Meu Deus do céu. É porque eu nem olho o TikTok dela. Eu fico fazendo os meus TikToks. O Arthur, ele tá muito focado no TikTok dele. Então a gente acaba que nem ficar vendo tanto, né? Ele faz muito TikTok. Bom, eu já selecionei o primeiro vídeo. Você tá ansioso pra ver? Claro. Então vamos ver. E eu já adianto pra você. É uma dancinha. Quero ver. Eu vou avaliar essa dança aí, hein. Vou avaliar aqui o que tá acontecendo aqui também nos comentários. Vamos dar uma olhada. Vê essa aqui, ó. Olha, a barriga meio de fora, hein. Olha esses efeitos. Ficou top. Mano, eu vou já falar pra você. Primeiro vídeo. Achei top. Não tenho nada pra falar porque tá muito bom. É, então. Tá muito bom. O pessoal falou que é boa. Estou inscrito no canal. Eu queria isso só pra vocês gostarem. Ah, foi? Tá muita gente falando que amou. Que ficou muito top. E aí? Eu tô com ciúmes já. Então. Tem um monte de menino comentando aqui, hein. Falando que amou o vídeo dela. Como é que é? Deixa esse assunto pra depois. Vou falar aqui. Tem um outro. Que você acredita que ela gravou numa pizzaria? Tava eu, a Júlia e ela numa pizzaria. Ela foi lá e pegou o celular e começou a gravar um TikTok. Não, esse é o cara mesmo. É a mesma música. Só que numa pizzaria, ó. Olha como a coragem dela. A gente foi, a gente foi comprar esfirra. Era pizza. Esfirra. Pizza, Manu. Essa daqui é a pizzaria que o Arthur gosta. Quando a gente foi comprar pizza. 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 Vocês não me convidaram? Esse dia você não quis ir. A gente trouxe pizza pra você. Ah, bom. Sobre esse vídeo, eu acho que precisa de coragem pra gravar numa pizzaria. Você não acha, Arthur? Bom, eu ia... Eu ficaria com vergonha e você? Ah, eu ia dançar com uma fatia de pizzaria na mão e comendo. Mas ela foi diferente. Sabe o que ela fez? Ela foi muito esperta. Por quê? Sabe por quê? Que ela usou aquele tempo chato que ia ficar esperando, sabe? Chegar alguma coisa. Pra gravar outra gente. Então agora, vamos para o próximo vídeo, que foi um vídeo onde ela gravou gravando um vídeo. Você conseguiu entender ou ficou confuso? Não, não entendi nada. A gente tava gravando... Eu vou te explicar. A gente tava gravando um vídeo pro YouTube. Daí ela foi lá e gravou esse vídeo enquanto a gente gravava o vídeo pro YouTube. Deixa eu ver. É esse daqui. Ó. Como é que ela bota esses efeitos sonoros? Olha esse aqui. Foi eu que coloquei. Ai. Ó, ó, ó. Esse aqui, ó. O que você achou? Achei muito bom. Mano, aquele efeito ficou topo. Não, não me ligaram. Sai daqui, logo. Ai, isso foi um grande amor. Olha isso, que menina doida. Dá um beijo e fala, sai. Vamos ver se pode isso. Olha pra mim. Você é meu irmão mais novo. Você me respeita. Ó, o quebrou. Ó, o Arthur. Tadinho do Arthur. Ele ia te dar um beijo de volta. Pronto, foi lá e deu na raiva. Isso, eu tô tô boa, boa. Foi a força. Foi a força. Esse próximo TikTok, eu vou colocar. Eu quero que todo mundo que esteja assistindo o vídeo, não roube. Eu também quero que você seja honesto. E a Manu já, ela já sabe. Eu vou colocar um TikTok que a gente quer. Eu vou de esconde-esconde. Ah. Ah, 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 ah. Não vale roubar. A Manu, calma. A Manu já sabe onde ela tá. Então, ó, não fala nada. Pessoal, é o seguinte. Eu vou explicar como funciona. Vocês tem que fechar o olho. Só pode abrir quando a gente falar. Clica aí, Manu. Pessoal, vamos brincar de esconde-esconde. Eu vou se esconder aqui e vocês... O quê? Não vale roubar. Fecha o olho. Fecha o olho. Todo mundo. Fecha o olho. Tá bom, pessoal. Não vale roubar. Fechem os olhos. A Manu tá se escondendo aí. Quando a gente falar já, vocês podem abrir o olho. A gente vai ter que procurar ela. Pode abrir. Abre o olho. Ah, tá aqui. E aí, pessoal, cadê a Manu? A Manu já sabia. Cadê você, Manu? Você tá aqui, não tá? Ó, comenta aí quem achou a Manu, né? Porque o que importa é o pessoal comentar. Gente, eu quero falar uma coisa. Muito legal. O meu peixinho tá aqui no quarto. É verdade. A gente tá aqui gravando em frente ao peixe e tá muito legal isso. Essa cena tá muito boa. E eu amo esse peixinho aí. E o meu peixinho? O que que eu... Tutu, ele faleceu. A gente tá triste ainda com isso, mas fazer o quê? Como é que ele faleceu? Eu ainda nunca dei um nome pra ele. Vai logo. Não deu nem tempo. Ele só morreu. Eu tô muito triste. Agora vamos para o último. Esse aqui tá um pouco polêmico. Eita, filho. Tutu, esse aqui eu quero ver se ela vai adivinhar ou não. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver se ela adivinha? Vamos. Ó, não precisa mentir. Eu sei que você está... Quero ver ela adivinha, hein? Vendo esse vídeo descalça. Como é que ela acertou? O Arthur tá descalço. Tá todo mundo aqui descalço. Eu também tô descalço. Tô de meio. Eu quero saber. A Manu acertou. Vocês estão descalços? Também comenta aqui. Gente, será que essa é a Manu do mundo reverso? É uma Manu mágica. Essa sabe tudo. Essa sabe tudo. O último vídeo desse TikTok, dessa reação de TikTok que a gente vai assistir. É um vídeo muito especial que o pessoal, que a maioria do canal não assistiu. Que é esse vídeo aqui, ó. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos que eu vou maquiar e o sonho dela é ser maquiadora. Então eu decidi separar algumas makes me que eu não uso mais pra dar pra ela. Então eu vou separar aqui pra ela porque eu tenho certeza que ela vai lá. Gente, olha o tanto de presente que a Julia deu pra fazer. No Natal, tá? Foi. Olha o tanto de maquiagem. Ficou assim a bolsinha. Eu vou pôr junto a esse colar que eu nunca usei. Presente top, né, Arthur? Essas casinhas que eu comprei, mas também não usei. Agora eu vou embrulhar. Ó. Olha os presentes que a Malu ganhou da Julia. Que acha top? E ficou assim o presente improvisado. Olha que risco que ficou. Presente da Natal, gente. Ó. Olha lá. Olha a carinha dela. Toda feliz, ó. Olha quando ela viu. Gente, a Malu ficou muito feliz. Olha essa farinha, Malu, aqui. Mano, a Malu amou. Considerações finais. Arthur, o que você achou desses TikToks aí? Eu fiquei com ciúmes. Um pouco de... Mais um pouco de ciúmes. Ciúmes. Então, ó. Se você que estiver ajudando a gente, mano, gostou, deixa o like nesse vídeo. Ó, deixa aí um comentário falando se você achou a Malu, né. Se você achou naquele esconde-esconde. Comenta tudo. E se você também for novo no canal, o que o pessoal tem que fazer? Se inscreve e deixa o like. Compartilha. Ativa o sininho da notificação. E compartilha com os cinco amigos. Isso aí, pessoal. Compartilha com seus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E qualquer coisa pode ter parte 2. Se tiver muito like, né. É, vai ter parte 2. Parte 3 vai ter... Será que vão reagir aos meus? Depende. Se o pessoal quiser, mano. Tem uns bons aí. É, a gente vai fazer um vídeo. Então. Um beijo pra todo mundo. E quem sabe a gente faz esse vídeo aí. Tchau, galera.